Sete dias, sete voltas, tu terás que rodear E Jericó, por terra cairá Eu sou o Senhor e vou comprar a sua guerra E essa muralha hoje cai por terra O Josué põe os guerreiros para rodear a cidade E sete sacerdotes levarão sete buzinas A arca do concerto deve ir na frente Eu sou o Senhor e me farei presente E no sétimo dia bota o povo pra marchar Solta o grito da vitória e a muralha cairá Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória O povo de Deus é guerreiro por natureza Não se dobra, não se rende, não se vende por riqueza Passando pela prova é perseguido pelo mal Solta o grito da vitória, só quem é pentecostal O povo de Deus é guerreiro por natureza Não se dobra, não se rende, não se vende por riqueza Passando pela prova é perseguido pelo mal Solta o grito da vitória, só quem é pentecostal Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito e marcha, povo de Deus O Jericó só tá de pé porque tem que cair por terra Quem luta do meu lado é o general de guerra O manto só tá enrolado porque tu tem que marchar Solta o grito da vitória e a muralha cairá O Jericó só tá de pé porque tem que cair por terra Quem luta do meu lado é o general de guerra O manto só tá enrolado porque tu tem que marchar Solta o grito da vitória e a muralha cairá Solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito, solta o grito e marcha Toca em a cozinha e faz um barulhão de glória E comemora, comemora a tua vitória Solta o grito, profeta!